Na cidade de Rubim, no Vale do Jequitionha, cinco pessoas foram detidas, suspeitas de cometer tentativa de feminicídio. A vítima tem 27 anos. As imagens foram gravadas por uma câmera de segurança. E o repórter Ivan Duarte está de volta com essa ocorrência, Ivan. Pois é, Saulo. Essa tentativa de feminicídio aconteceu por volta de duas horas da madrugada de ontem para hoje. Como você disse, a vítima tem 27 anos. Três homens foram presos e são suspeitos. Outros dois adolescentes de 15 e 27 anos também são indicados como participantes e estão apreendidos, Saulo. De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher foi atraída, aliás, para a armadilha por meio de um convite para fazer um programa sexual. O amigo que a convidou também ofereceu a ela duas vasilhas para que ela vendesse e disse que o valor seria convertido na compra de entorpecentes. Porém, a pessoa que iria fornecer as drogas começou a ameaçar o amigo dela e disse que ele deveria levar a mulher ao local do crime. Quando ela chegou no endereço, é bem essa imagem que vocês veem na tela aí. Vários disparos foram realizados contra esta mulher. A sorte dela é que esses tiros falharam e ela só foi atingida com uma perfuração na mão. A mulher está sendo hospitalizada em Rubim e passa bem. Esta operação da Polícia Militar prendeu ainda três revólveres calibre .38, .32 e .22. Os suspeitos presos foram encaminhados para a delegacia da cidade de Almenara. Obrigado, Ivan, pelas suas informações por enquanto.